Os Três Visitantes Uma mulher regava seu belo jardim e viu que três idosos, revelando anos de experiência, estavam sentados em frente à sua casa. Ela não os conhecia, porém, disse-lhes, não os conheço, mas devem estar com muita fome. Por favor, entrem em minha casa, vou preparar-lhes um lanche reforçado. Eles perguntaram, o homem da casa está? Não, não está, respondeu ela, nesta condição não podemos entrar, disseram eles. Ao entardecer, quando o marido chegou, ela contou-lhe o sucedido. O marido lhe disse, então vá lá e diga a eles que já cheguei e os convide para entrar. A mulher saiu e convidou os homens para entrarem em sua casa. Não podemos entrar numa casa, os três juntos, explicaram os anciães. Mas por que? Quis saber ela. Um dos homens apontou para um de seus amigos e disse, o nome dele é Riqueza. Depois apontou para o outro, o nome dele é Êxito e eu me chamo Amor. Agora entre e decida com o seu marido qual de nós três vocês desejam convidar para entrar em vossa casa. A mulher entrou em casa e contou ao marido o que eles haviam dito. O homem ficou muito feliz e replicou, que bom, já que é assim, vamos convidar a riqueza, que ela entre e encha toda a nossa casa. Sua esposa não concordou com a sua escolha. Querido, por que não convidamos o êxito? A filha do casal, após ter ouvido toda a conversa, veio correndo e disse-lhes, não seria melhor convidarmos o amor? Nosso lar ficaria desta maneira mais piedoso e caridoso. Vamos escutar o conselho de nossa filha, disse o esposo à sua mulher. Vá lá fora e convide o amor para que seja nosso hóspede. A esposa saiu e perguntou-lhes, qual de vocês é o amor? Por favor, entre e seja nosso convidado. O amor levantou-se de sua cadeira e foi entrando na casa. Os outros dois também se levantaram e o seguiram. Surpresa, a mulher perguntou à riqueza e ao êxito. Se vocês tivessem convidado a riqueza ou o êxito, os outros dois permaneceriam aqui fora. Contudo, já que convidaram o amor, aonde ele vai, nós sempre vamos com ele. Onde houver amor, sem dúvidas, haverá também riqueza e êxito. Pois quem tem o amor, sempre terá tudo de bom em sua vida.